O processo judicial do Departamento de Justiça dos Estados Unidos contra a Apple para forçar a empresa a desbloquear um iPhone deixou de existir assim que a tarefa foi feita por uma terceira parte. O telemóvel fazia parte de um caso criminal de droga. A desistência do processo judicial não põe fim a visões diferentes entre empresas tecnológicas e polícia quanto à proteção de dados. No passado, um telefone ou uma escuta obtidos legalmente através de um juiz alertavam a polícia para sítios de descargas, esconderijos e alvos. Agora estamos literalmente às escuras e os criminosos também o sabem. Isto deixa a polícia e as pessoas que jurámos proteger numa posição muito precária. O que é mais alarmante é que isto não é ditado por quem é eleito, pelo sistema judicial ou pelas leis. É criado e controlado por empresas como a Apple e a Google. Segundo o Departamento de Justiça americano, o processo não pretendia estabelecer um precedente judicial, mas aclarar o acesso a indícios em aparelhos eletrónicos de acordo com os que os tribunais deliberam e com os mandados de busca. Em março, o Estado americano tinha já desistido de um processo idêntico para aceder ao iPhone de um dos atiradores de São Bernardino, assim que obteve o desbloqueamento através de uma terceira parte, a quem terá pago mais de um milhão de dólares para o efeito.